Música Assista o secretário internacional regulatório Brands Medicines Regulations Division Michael Weiss-Matheten que facilita a Therapeutic Goods Administration na Austrália a apoio ao Ministério da Saúde que controla qualidade em Morwood durante o importamento do Timor-Leste, nos facilita a formação do farmacista de Irã onde cria o Regulamento RASIC Ele está proporcionando... Ele está apoiando o Timor-Leste, onde eu sou a Austrália, a TGE e eu vou fazer o sistema de regulamento do Timor-Leste e eu vou fazer a qualidade do produto do Timor-Leste e o produto farmacêutico do Timor-Leste também no território do Timor-Leste Ok, em termos de capacidade, ele está especificamente a capacidade do Timor-Leste e a área de farmacêutica e o reconhecimento do cliente e o regulamento de força do Timor-Leste do Ministério da Saúde O objetivo é reforçar o capacidade do Timor-Leste do Timor-Leste e o regulador da autoridade do produto farmacêutico do Timor-Leste e o capacidade do cliente do que trabalha lá O Ministro da Saúde tem reforçado, que é um acordo com a Therapeutic Goods Administração que a Austrália foi a formação de farmacêutica e a capacidade de regulamento do Timor-Leste do Timor-Leste e o regulamento do Timor-Leste do Timor-Leste do Timor-Leste do Timor-Leste Qualidade alta, segura e efetiva a usada Então, se você quiser, você precisa fazer treinamento e capacitação, mas não é pessoal ou seja, é só assistir no momento Dessa forma, durante o Ministério do Saúde, o Direção de Farmácia e Medicamentos, a Ruka Mostra e Morroxira para a Austrália, o de Haloteste, mas que o Ministério do Saúde e a ONU Laboratório, mas que a certificação com a Agência Internacional. Lamberto da Silva, Jemén.